Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje vamos tentar explicar como começou uma das mais antigas rivalidades da Terra-média, Elfos e Anões. Quem começou? Quem teve culpa? Ou será que tem algum inocente nessa história? Música Os Elfos se dizem inocentes nessa história toda, e os Anões sempre acusam os Elfos de lhes roubarem alguma coisa. Vamos ver que essa rixa já tinha sido profetizada pelo próprio Eru Ilúvatar lá na época da criação dos Anões. E essa rivalidade remonta aos dias antigos. Mas antes de começar, já dá o like aqui no vídeo, deixa sua curtida. Quem está chegando agora já se inscreve no canal, clica aqui no botão de se inscrever e também clica no sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês vão ajudar a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Na verdade, muitas coisas já foram ditas pelos fãs sobre a aparente inimizade entre os Elfos e os Anões em O Senhor dos Anéis, embora haja pouca referência a essa inimizade na própria história. Legolas e Gimli até que eles começam com uma pequena rosga, mas depois eles se tornam tão bons amigos que essa amizade ficou marcada. Para saber mais sobre outras amizades entre Elfos e Anões, confiram lá o TT número 137. Os debates começam com uma breve passagem encontrada lá no capítulo O Conselho de Elrond, em A Sociedade do Anel, onde o Legolas conta como Gollum saiu do poder dos Elfos da Floresta das Trevas. Mas Gandalf pediu que ainda tivéssemos esperanças em relação à cura dele, e não tivemos coragem de mantê-lo constantemente em masmorras sob a terra, onde ele poderia de novo alimentar seus pensamentos negros. — Vocês foram menos gentis comigo — disse Gloin com um brilho nos olhos, conforme se agitavam em sua mente as recordações de sua prisão nas profundezas dos salões do Rei Élfico. — Ora, vamos — disse Gandalf. — Peço que não interrompa, meu bom Gloin. Aquilo foi um engano lamentável, há muito desfeito. Se todas as magos que separam os Anões dos Elfos forem trazidas à tona aqui, é melhor abandonarmos este conselho. Por algumas razões, as pessoas interpretam esta passagem como se tivesse havido muitas mágoas, guerras e disputas passadas entre os Elfos e Anões, diversas daquelas que já sempre ocorriam entre os Elfos e os Homens, entre os Homens e os Anões, e entre todas as outras espécies. Na verdade, Elfos, Anões, Homens, todos representam relacionamentos complexos nas histórias de Tolkien. Uma dessas histórias é relatada em O Hobbit, quando o narrador interrompe o conto para explicar porque os Elfos da Floresta são tão rudes com Thorin e Escudo de Carvalho. A Caverna do Rei era o seu palácio, o lugar seguro onde guardava seu tesouro, e a fortaleza de seu povo contra os inimigos. Era também o calabouço para seus prisioneiros. Assim, para a caverna levaram Thorin, não com muita gentileza, pois eles não morriam de amores por Anões, e pensavam que ele era um inimigo. Nos dias antigos, haviam travado guerras com alguns Anões, a quem acusavam de roubarem seus tesouros. É justo dizer que os Anões contavam uma história diferente, e diziam que apenas pegaram o que lhes era devido, pois o Rei dos Elfos negociara com eles para que trabalhassem seu ouro e prata brutos, e depois recusara-se a pagar-lhes o que devia. Se o Rei dos Elfos tinha um fraco, era por tesouros, especialmente prata e pedras brancas. E, embora seu estoque fosse rico, estava sempre ávido por mais, já que ainda não detinha um tesouro tão grande como os dos Grandes Reis Elficos de antigamente. Seu povo não fazia mineração nem trabalhava metais ou pedras. Também não se preocupava muito com o comércio ou com o cultivo da terra. Tudo isso os Anões sabiam muito bem, embora a família de Thorin não tivesse nada a ver com a velha disputa de que falei. Consequentemente, Thorin, quando desfizeram o encantamento e ele voltou a si, ficou furioso com o tratamento que lhe haviam dispensado. Além disso, estava determinado a não permitir que lhe arrancassem nenhuma palavra sobre ouro ou pedras preciosas. A maioria dos tolkienistas, ou quase todos eles, interpretam que quando o livro fala que o Rei dos Elfos negociara com eles para que trabalhassem seu ouro e prata brutos, e depois recusara-se a pagar-lhes o que devia, esse Rei Elfico seria Thingol Capa Cinzenta, de Doriath, em Beleriand. Esse breve sumário da história de Thingol que aparece em O Hobbit foi composto em meados dos anos 30, antes que a versão final dessa história fosse composta por Christopher Tolkien e Guy Gavriel Kay em O Silmarillion de 1977. Se você não sabe quem é Guy Gavriel Kay e qual a importância dele para O Silmarillion, confira um artigo do blog que eu coloquei o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Existem algumas diferenças entre o registro que está lá no Hobbit e o que está em O Silmarillion. Na verdade, é difícil de conseguir uma certa consistência entre as várias versões de uma mesma história. Em O Livro dos Contos Perdidos, lá no conto do Nauglaring, que era um antigo nome do Nauglamir, aquele colar dos anões, o Rei Tinuelint, que era o nome de Thingol lá naquela versão da história, era uma pessoa desagradável e que tinha relações com anões malignos. Muitas das histórias de Tolkien envolvem ou giram em torno de traição. Elfos traíram elfos, elfos traíram anões, homens traíram elfos. As histórias de Beleriand estão cheias de traição após traição. Na época em que Tolkien já tinha uma história composta mais ou menos coerente da Primeira Era, ele tinha transformado a relação de Thingol com os anões num tipo de longa e proveitosa amizade. Não obstante, está claro a partir das notas e manuscritos de Tolkien que ele pretendia que a guerra entre Thingol e os anões ainda acontecesse. Ele nunca foi capaz de elaborar uma explicação satisfatória de como aquelas duas raças, que tinham sido aliadas por milhares de anos, poderiam de repente entrar em conflito uma com a outra. E, de fato, a Mago não existia entre os elfos e os anões, mas entre Thingol e seu povo de Doriath com os anões de Nogrod. Os anões de Belegost não participaram da guerra, pelo menos nas versões posteriores. Nem os anões de Casa Doom ou das outras quatro casas. Só que essas sete casas dos anões ainda não existiam na literatura de Tolkien até que ele estabeleceu o primeiro registro da história dos anões enquanto ele trabalhava em O Senhor dos Anéis. Ainda assim, a anedota que aparece em O Hobbit assume um contexto inteiramente novo depois de 1950, quando Tolkien começou a mudar radicalmente a história dos anões na Terra-média. Em outras palavras, a guerra entre Thingol e os anões de Nogrod não pode ser a fonte da longa e duradoura mágoa entre os elfos e os anões. De fato, a cena em que a Sociedade do Anel passa pela charada do Portão de Moria, revela que os anões e os elfos viveram bem ali por milhares de anos, mesmo depois da guerra de Thingol com os anões de Nogrod. Música Bem, finalmente estamos aqui, disse Gandalf. Aqui termina o caminho dos elfos de Azevin. O Azevinho era o símbolo do povo daquela terra, e eles o plantaram aqui para marcar o fim de seu domínio, pois a Porta Oeste foi feita principalmente para ser usada por eles em seu comércio com os Senhores de Moria. Aqueles foram dias mais felizes, quando havia ainda uma forte amizade entre povos de raças diferentes, até mesmo entre anões e elfos. Não foi por culpa dos anões que a amizade acabou, disse Gimli. Nunca soube que tinha sido culpa dos elfos, disse Legolas. Ouvi as duas coisas, disse Gandalf, e não vou fazer um julgamento agora. Mas peço a vocês dois, Legolas e Gimli, que pelo menos sejam amigos e que me ajudem. Preciso de ambos. As portas estão fechadas e escondidas, e quanto mais rápido as encontrarmos, melhor. A noite está chegando. Música Porém, na Terceira Era ainda se entreveu um pouco do seu antigo caráter e poder, se bem que já um tanto apagados. São os descendentes dos Nalgrim dos Dias Antigos, em cujos corações arde ainda o velho fogo de Aulë, o Ferreiro, e dormitam as brasas de seu longo rancor contra os elfos, e em cujas mãos vive ainda a habilidade de trabalhar a pedra que ninguém excedeu. Esse longo rancor não é explicado em lugar algum do livro, e nem Tolkien explicou em suas cartas. Embora lá na carta número 131 para Milton Waldman, sobre a qual nós falamos lá no TT número 46, ele tem escrito sobre Mori e Eregion que Lá surgiu uma amizade entre povos geralmente hostis, elfos e anões, pela primeira e única vez, e o trabalho dos metais atingiu seu desenvolvimento mais alto. Essas palavras um tanto enigmáticas são justapostas a claras referências de forte ou duradoura amizade entre elfos e anões, e ainda assim elas sugerem que Tolkien tinha algo específico ou algum evento em mente quando ele escreveu essas passagens. Os leitores ao longo dos anos têm construído alguns argumentos frágeis ou meio ilógicos para explicar essas aparentes inconsistências de Tolkien. Porém, como se constata, todas essas explicações eram desnecessárias. Houve uma explicação do próprio Tolkien que parece fechar a questão. No ensaio Quendi e Neldar, publicado em A Guerra das Joias, o volume 11 de A História da Terra-média, finalmente tivemos acesso a detalhes sobre a mais antiga mágoa entre os elfos e os anões. Os Anões Miúdos Os Eldar, a princípio, não reconheceram estes como encarnados, pois raramente os viam à luz clara. Eles só tomavam conhecimento de sua existência, de fato, quando eles atacavam os Eldar furtivamente à noite, ou se eles os pegassem sozinhos em locais selvagens. Os Eldar, portanto, pensavam que se tratavam de um tipo de animais astutos de duas pernas que viviam em cavernas, e eles os chamavam de Levain Tadail, ou simplesmente Tadail, e eles os caçavam. Mas depois que os Eldar tomaram conhecimento dos Nalgrim, os Tadail foram reconhecidos como uma variedade de anões e foram deixados em paz. Havia então alguns deles sobrevivendo, e eles eram muito cautelosos e tinham medo de atacar qualquer elfo, a menos que seus esconderijos estivessem prestes a serem descobertos. Os Sindar deram-lhes nomes Nogotheg ou Nogoth-Niben, Anões Miúdos. Os Grandes Anões desprezavam os Anões Miúdos, que eram, como é dito, os descendentes de anões que deixaram ou foram expulsos das colônias, sendo deformados ou diminuídos, ou preguiçosos e rebeldes. Mas eles ainda reconheciam seu parentesco, e se ressentiam de qualquer ferimento feito a eles. De fato, uma de suas quejas contra os Eldar foi que eles tinham caçado e matado seus parentes menores, que haviam se estabelecido em Beleriand antes dos Elfos chegarem lá. Esta queixa foi posta de lado quando foram feitos tratados entre os Anões e os Sindar em consideração ao argumento de que os Anões Miúdos nunca haviam se declarado ao Eldar, nem apresentado quaisquer reivindicações à terra ou habitações. Mas atacaram imediatamente os recém-chegados na escuridão e por meio de emboscada. Mas a queixa ainda ardia, como foi visto mais tarde no caso de Mim, o único anão miúdo que desempenhou um papel memorável nos Anais de Beleriand. Música Christopher Tolkien data este texto entre os anos de 1959 e 1960, que são quase dez anos depois que seu pai assumiu a tarefa de reescrever a história dos Anões. Tarefa esta necessária pela chegada inesperada pelo correio das provas da 2ª edição de O Hobbit, que era baseada em sugestões que o Tolkien tinha enviado a seus editores George Allen e Nannuin. Tolkien nunca esperou que aquelas sugestões ilustrativas fossem incorporadas numa história publicada. Então, quando ele viu que elas seriam incorporadas, ele decidiu alterar o material do plano de fundo que ele vinha desenvolvendo para O Senhor dos Anéis. Contudo, é impulsivo apresentar uma continuidade definitiva entre as notas preparadas para os apêndices de O Senhor dos Anéis e o ensaio Quendi e Delda. Mesmo assim, há uma referência à Caça aos Anãos Miúdos em O Silmarillion, no capítulo do Conto de Turambar, quando Túrin está aprendendo mais sobre a história do povo de Min. Possivelmente, Christopher Tolkien deve ter reconhecido a importância dessa passagem e a aceitou, porque em A Guerra das Joias ele observa a possível primeira referência aos Anãos Miúdos, na história As Andanças de Húrin. Esse texto emergiu dos Anais Cinzentos, que Tolkien começou a compor em 1950 ou 1951. As Andanças de Húrin parece ser a parte final do material dos Anais Cinzentos. Pode ser que Tolkien nunca realmente soubesse o que seria essa antiga mágoa quando ele escreveu sobre ela, e que depois que ele tinha escrito o plano de fundo para a história dos Anãos Miúdos, remodelando-a dentro do quadro da mágoa, ele simplesmente nunca atualizou as narrativas que mencionavam a antiga hostilidade entre os elfos e os anões. Ele certamente nunca teve a intenção de que o material da carta 131 fosse um texto canônico a ponto de ter autoridade sobre os livros publicados. Ela dá alguma luz sobre os pensamentos de Tolkien em 1951 e, portanto, não abrange as muitas mudanças e adições que foram feitas nos 20 anos posteriores. Não obstante, A Caça aos Anãos Miúdos parece ser a fonte da antiga mágoa entre os elfos e os anões, mesmo que ela tenha sido retroalimentada dentro das histórias. É a única explicação que Tolkien ofereceu que combina com as várias acessões nas histórias publicadas. No entanto, a história de Thingol e os anões de Nogrod também tem a sua importância dentre essas várias mágoas entre os elfos e os anões, e isso é inegável, mesmo tendo aquele pequeno problema já referido antes das várias versões de uma mesma história. Além disso, quanto da criação dos anões, o próprio Eru Ilúvatar falou que as duas raças poderiam vir a ter diversos desentendimentos. Largou então Aule o martelo e feliz agradeceu a Ilúvatar, dizendo, Que Eru abençoe meu trabalho e o corrija. Ilúvatar voltou a falar, entretanto, e disse, Exatamente como dei existência aos pensamentos dos Ainur no início do mundo, agora adotei teu desejo e lhe atribuí um lugar no mundo. Mas de nenhum outro modo corrigirei tua obra. E como tu a fizeste, assim ela será. Contudo, não tolerarei o seguinte, que esses seres cheguem antes dos primogênitos de meus desejos, nem que tua impaciência seja premiada. Eles agora deverão dormir na escuridão debaixo da pedra, e não se apresentarão enquanto os primogênitos não tiverem surgido sobre a terra. E até essa ocasião tu e eles esperareis, por longa que seja a demora. Mas quando chegar a hora eu os despertarei, e eles serão como filhos teus. E muitas vezes haverá discórdia entre os teus e os meus, os filhos de minha adoção e os filhos de minha escolha. Música Então é isso, pessoal. Embora os fatos envolvendo single capa cinzenta e os anões de Nogroth tenham sido bem marcantes na questão da rixa entre os elfos e os anões, na verdade isso parece vir de muito antes. E o texto que mais se adequa às passagens que falam do antigo rancor entre os elfos e os anões, se refere aos Cinder caçando os anões miúdos em Beleriand. Vocês já devem estar se perguntando sobre os TTs da minha viagem a Oxford. Eu já vou começar a prepará-los, só que tem muita foto e muito vídeo para ser editado e ficar num formato legal para apresentar a vocês. Música Aliás, muitos de vocês já poderam até acompanhar um pouquinho a partir lá do Instagram do TT e também do meu Instagram pessoal. Além das fotos que estão registradas lá, eu já coloquei até em destaque os stories que eu fiz enquanto eu estava lá em Oxford. Portanto, quem ainda não viu, corre lá para dar uma olhadinha e sentir um pouco do gostinho. E eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Hoje quem se juntou ao time máximo de padrinhas e madrinhos foram os nossos amigos Ana Munique Maria Cruz Souza, Guilherme Gomes Afonso, Luana Vieira e Neila Batista Damasceno. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. Seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixe o like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve no canal e não esqueça de ativar as notificações e não perder mais nada. Curtam nossas fanpages no Facebook, sigam nosso Twitter, o Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Curtam também as fanpages parceiras Gandalf e o Terror das Novinha, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, O Hobbit e o Senhor dos Anéis e O Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel. Se for comprar algum livro de Tolkien ou de outros autores lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau!